Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Boa noite. Nove em cada dez adolescentes acreditam que o voto tem o poder para transformar o país. Veja as mudanças da lei de alienação parental. Fortin é a quinta cidade a receber o seminário Donas de Si, iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa. Quatro a cada dez exames para chikungunha são positivos em Fortaleza. Agora no Jornal Assembleia. Nove em cada dez adolescentes acreditam que o voto tem poder para transformar a realidade. Além disso, dois em cada três disseram que pretendem votar nas eleições deste ano, segundo pesquisa do Unicef. João Paulo e Ricardo têm 16 anos. Eles tiraram o título de eleitor há pouco tempo e as expectativas são as melhores possíveis. A opinião dos jovens ajuda no futuro do país. A nossa voz é bem relevante. A importância de eu poder aprender logo como é o processo e também de eu poder atuar na sociedade como um cidadão. Já Ana Beatriz tem 17 anos e tem incentivado os colegas, assim como ela, ser uma voz ativa nas eleições deste ano. Mostrar que os jovens hoje têm a voz e a nossa voz é muito relevante para o país e para a política atual. O prazo para que adolescentes tirem o título de eleitor e votem nas eleições deste ano termina no dia 4 de maio. Para entender melhor esse público, o Unicef e a Organização da Sociedade Civil Viração Educomunicação realizaram uma pesquisa online com 3.100 adolescentes de 15 a 17 anos de todas as regiões do país. O Unicef e a Viração fizeram uma enquete ouvindo 3.000 adolescentes que revelou que 9 em cada 10 adolescentes acreditam que o voto tem o poder de transformar a realidade. 64% dos adolescentes ouvidos querem participar das eleições. Esse resultado revela um engajamento de adolescentes e jovens com a questão da participação eleitoral que é muito importante, porque esses adolescentes e jovens vivem o dia a dia das políticas públicas. Eles sabem como é a qualidade da educação, como é a qualidade dos serviços públicos, de saúde, como funcionam as políticas de assistência social. A coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará destaca a importância do voto do jovem no processo eleitoral. Roberta Laena cita ainda exemplos de pleitos que ocorreram no Ceará. A participação da juventude é importante e decisiva para o resultado de uma eleição. Podemos perceber isso mais facilmente nas eleições municipais, em que as disputas eleitorais se decidem por poucos votos muitas vezes. No Ceará tivemos vários casos. Por exemplo, no município de Cariúz, em 2016, a eleição para o cargo de prefeito foi empate. E aí você percebe muito facilmente como um voto, dois votos, três votos fazem muita diferença. O cientista político Emanuel Freitas faz uma análise da participação do jovem na eleição. É importante, pois, que os jovens também, que são alvo das políticas públicas, sobretudo se nós pensarmos na educação, na saúde e também nas políticas de emprego, que exercendo a sua cidadania também possam fazer pressão sobre os governantes. Uma vez que nos últimos anos temos visto várias transformações em decisões políticas que afetam diretamente a vida da juventude, se a gente pensar, para citar apenas uma, a reformulação do chamado novo ensino médio, que atinge em cheio a formação e a empregabilidade desses jovens, é, de fato, bastante importante que essa fatia da população esteja apta para votar, o que significa dizer, esteja apta para exercer a sua cidadania no sentido mais amplo do termo. O Senado aprovou o projeto de lei que modifica regras sobre alienação parental. A principal mudança é a proibição de que juízes deem a guarda para pais ou mães envolvidos em processo de violência contra crianças e adolescentes. O termo alienação parental é utilizado quando um pai ou mãe manipula uma criança ou adolescente contra o outro genitor. As práticas da alienação parental são reconhecidas por lei desde 2010. Só que no dia 12 de abril, o Senado aprovou um projeto de lei que modifica alguns tópicos da referida lei. A advogada especialista em direito da família, Conceição Martins, explica que as mudanças são a favor de crianças ou adolescentes envolvidos. Houve modificações em relações às questões de medidas protetivas de violência doméstica. Aquele genitor que está sendo investigado, ele fica impossibilitado de ter a guarda compartilhada. Outra modificação, traga, é a questão da mudança de lá. Se um dos genitores que possui a posse que está, que tem um lá de referência do menor, precisa mudar de comarca por questões profissionais, não é lhe determinada uma alienação parental, e sim uma prática justificada de mudança. A presidente da Comissão de Direito da Família da OAB Ceará, Angélica Mota, avalia que a lei sobre alienação parental trouxe alguns avanços sobre a temática e que, com o passar dos anos, o debate sobre o assunto é cada vez mais necessário. Essa legislação, a lei de alienação parental, ela trouxe alguns avanços para tratamento dessa temática a respeito da conscientização de não se buscar, de não se praticar e de se coibir a prática de qualquer ato tendente a fragilizar os laços entre pais e filhos, ou entre aquele que detém a guarda. São situações muito importantes que visam a preservar a formação e a identidade psicológica daquele menor, da criança e do adolescente. Para a representante do Pacto Nacional pela Primeira Infância, a deputada Érica Amorim, o suporte da rede psicossocial para crianças e adolescentes deve ser ainda mais priorizado. A alienação parental é um tipo de violência psicológica, infelizmente, que afeta muitas crianças e adolescentes. Mas a gente precisa compreender e ter o suporte da rede psicossocial. Então, a gente entende que a nossa rede precisa, sim, de mais profissionais e a gente defende que esse acompanhamento exista. Fortin é a quinta cidade a receber o seminário Donas de Si, uma iniciativa do Instituto Futuri, em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa. O objetivo é despertar o empreendedorismo de mulheres em todo o Estado. Mulheres fortes e atuantes no mercado de trabalho, com oportunidades profissionais, geradoras de emprego e renda. Essas são as pautas abordadas no seminário Donas de Si, Empreendedorismo Feminino 2022, uma iniciativa do Instituto Futuri, em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará. Cada vez mais elas estão tendo empoderamento, que estão participando muito dos cursos. Em cada município, a gente está notando que está reproduzindo bastante frutos. A comitiva do seminário Donas de Si chegou ao município de Fortin, no litoral leste do Estado, distante cerca de 135 quilômetros de Fortaleza. A economia gira em torno de diversas atividades, entre elas, o turismo. As ações do projeto buscam estimular o empreendedorismo das moradoras de uma forma assertiva. O desenvolvimento do poder feminino vai fazer a diferença. O que é isso? É, por exemplo, uma característica onde ela possa ter autoconfiança e independência. Porque até então se tinha como uma visão mais arcaica de que a mulher era dependente. E a gente está vendo que isso não procede. Agora ela tem que aprender, ou melhor, tem que exercitar o poder dela. Então independência e autoconfiança, a história de saber persuadir de uma forma mais direta no mercado. Eu diria até assim, ela passar a acreditar muito mais nela. Na pauta dos debates, empoderamento feminino, habilidades socioemocionais, fortalecimento da autoestima, educação financeira, gestão e planejamento. Fortin é a quinta cidade visitada pelo projeto. E segundo o representante do Instituto Futuri, cada município tem potencialidades diferentes. O que nós estamos observando, nos quatro municípios que nós já tivemos, aqui em Fortin, que nós tivemos lá na Serra da Biapaba, tanto São Benedito, como também nós tivemos em Carnalbao, como também em Guaraciaba do Norte, como o Croatá. E hoje aqui no litoral leste, em Fortin, acreditando que vai ser diferente, né? Com a articulação da nossa procuradora local aqui, estão escritas aqui mulheres que têm ideia de colocar negócio, algumas que já têm negócio, mas são informais, que de repente querem se formalizar. A sala do empreendedor vai fazer esse trabalho também de formalização, de orientação. E aquelas mulheres que querem tomar crédito, que já estão maduras de negócio, que já têm clientes e que a gente vai fazer todo esse trabalho a partir da procuradoria local, desse acompanhamento. As palestras ministradas no seminário buscam despertar a vontade de empreender, mas não é apenas isso. Todas as ações realizadas dentro do projeto também ofertam oportunidades concretas. Um exemplo disso é a sala do empreendedor, que chega junto com o seminário para tirar dúvidas, falar um pouco mais sobre a importância da formalização dos negócios e como obter linhas de crédito. Muitas já estão inseridas nesse mercado inicial, informal, e precisam dessas orientações que nós teremos ao longo do seminário, tratando sobre diversas temáticas, inclusive sobre como regulamentar o crédito, como se apoderar desse espaço e formalizar aquilo que eventualmente esteja na informalidade. Todas elas buscam emancipação econômica e independência financeira. Olhos atentos, papel e caneta nas mãos. Curiosa, nada escapa de Régia Lima. A professora sonha alto. A vontade de abrir um hotel-escola com foco nas aulas no setor de turismo é o que faz Régia querer ser dona de si. Tem muita coisa para a gente desenvolver, ainda mais que Fortin. É uma cidade potencialmente turística. Os investimentos aqui estão muito grandes a respeito desses empreendimentos hoteleiros e com certeza precisam de pessoas capacitadas cada vez mais. E a juventude e a mulher têm que estar empoderadas nesse segmento para que possa empreender e também satisfazer, tanto quanto o ser humano, como empreendedora, como a mulher e como dona de si. Amanhã, a programação do Seminário Donas de Si continua no município de Fortin. Na próxima semana, as cidades visitadas pelo projeto serão Itaissaba e Quixeré. Prestes a completar três anos de vigência, 62% dos brasileiros já aderiram ao cadastro positivo. No Ceará, já é mais da metade da população. De acordo com a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, 62% dos brasileiros estão inseridos no cadastro positivo. No Ceará, o índice é de 51%. Em alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, esse número supera 70%. Mais de três anos de funcionamento já vem ajudando muitos consumidores a ingressar no mercado de crédito. Ele é uma base da Serasa e a Serasa já tem um histórico financeiro muito bacana. Então, com os dados bancários, tem uma base muito rica com muitos dados. Então, ela consegue fazer esse meio de campo de uma forma muito bacana. Ainda segundo o levantamento, 184 mil cearenses foram beneficiados com a consulta de crédito após a entrada em vigor do novo cadastro positivo, em julho de 2019, o que equivale a quase 4% das pessoas cadastradas. Através de ferramentas analíticas, eles fazem a nota de crédito, que é realmente a avaliação do comportamento do consumidor ou da pessoa jurídica com relação ao crédito. Até nos últimos 30 anos, nós só avaliávamos pelo cadastro negativo, que era a negativação. Hoje, com o cadastro positivo, se traz uma avaliação muito mais justa e, muitas vezes, a pessoa, apesar de negativada, com o cadastro positivo, demonstra um bom comportamento e, com isso, ele tem mais facilidade de obter o crédito. O objetivo do cadastro positivo é que os bons pagadores tenham uma análise de crédito mais justa, já que representa um risco menor para instituições. O que gera maior segurança para o comércio e um crediário mais acessível ao consumidor. Nós temos a pontuação dele, baseado nos pagamentos dele, das formas em que ele fez os pagamentos. Daí, então, se tira se ele é um bom pagador, um mediano pagador ou um mau pagador. E daí, então, nessa graduação, que esse score vai de zero a mil. Dependendo dessa pontuação, desse score, você vai dar o crédito a ele ou não. Como também você vai dar uma taxa de juros mais baixa ou não. As empresas também podem se beneficiar do cadastro positivo e isso é um benefício no sentido de que elas podem fornecer melhor. Da mesma forma que o consumidor, que é bom pagador, tem essa visão positiva que ele pode demonstrar para os bancos e financeiros na hora de conseguir créditos, financiamentos e outros benefícios. No próximo bloco, a Prefeitura investe 22 milhões de reais na Operação Tapa Buraco para recuperar vias da capital. E ainda, 4 a cada 10 exames para chikungunhas são positivos em Fortaleza. Logo depois do intervalo. A Prefeitura de Fortaleza começou o trabalho de recuperação de ruas e avenidas na capital. Para recuperar a malha viária danificada por conta das chuvas, o investimento será de 22 milhões de reais. Imagens como essa cresceram em Fortaleza com o aumento das chuvas. São buracos que obrigam o motorista a reduzir a velocidade para não prejudicar o veículo. Com o objetivo de diminuir os transtornos, a Prefeitura de Fortaleza realiza força-tarefa e recupera as vias mais danificadas. Serviço que só pode ser feito com a diminuição das precipitações. Esse tipo de serviço, o asfalto não se dá bem com a água. Então, em dias chuvosos, onde o solo vai estar encharcado, aquele asfalto vai estar úmido. Então, esse tipo de serviço, até por norma, não é o ideal que seja realizado. O trabalho começa com a emulsão asfáltica, seguido da aplicação do material, finalizando com a compactação do asfalto. No final, as avenidas e ruas recuperadas são registradas e enviadas para relatório final da Prefeitura. As equipes já passaram pelos bairros Cidade 2000, Itaperi, Maraponga, Centro, Fátima e Benfica. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o investimento para a recuperação da malha viária é de 22 milhões de reais. O objetivo agora é aumentar o número de equipes que trabalham na recuperação das vias, o que deve acontecer até maio, com o fim da quadra chuvosa. No dia que acontece uma condição climática mais favorável, a gente coloca as equipes em campo para poder atender aquelas principais demandas, principalmente aquelas mais urgentes, que causam risco de acidente. E após a quadra chuvosa, é que a gente intensifica e aumenta o número de equipes para poder atender toda essa demanda que acabou sendo acumulada. A Prefeitura também disponibiliza um canal de comunicação para que a população informe áreas prejudicadas após as chuvas. O cidadão pode entrar em contato com a regional do seu bairro ou então através do número 156. Ele dá a entrada naquele chamado, registra um protocolo para isso, então vai depois uma fiscalização da regional e da CEGÉ para poder avaliar aquela demanda, ver qual o órgão competente que será acionado para resolver. E assim que esse trâmite todo for feito, aquela demanda será atendida o mais rápido possível. Secretários de Saúde do Estado e de Fortaleza anunciam ações de reforço assistencial devido ao crescimento de casos de doenças respiratórias, a maioria das ocorrências em crianças da capital. Na manhã desta segunda-feira, o secretário de Saúde do Estado, Marcos Gadelha, ao lado da secretária de Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, e da secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional, Tânia Mara Silva, participaram de entrevista coletiva para falar sobre o crescimento dos casos de infecções respiratórias, principalmente em crianças de Fortaleza. Habitualmente, nós vivemos um período de sazonalidade dessas infecções respiratórias que se iniciam no mês de março, e isso costuma ir até mais ou menos o mês de maio e mês de junho. Isso é um período, como o próprio nome diz, de sazonalidade, que é esperado o aumento dessas infecções respiratórias em crianças. No ano de 2022, esse período de sazonalidade, a gente foi surpreendido pelo aumento significativamente maior de número de casos, de número de internações e de casos graves, se a gente fizer um comparativo ao ano de 2021. Exemplificando aqui, por exemplo, as seis unidades de pronto-atendimento do município de Fortaleza, tiveram um aumento de 155% do número de atendimentos em relação ao ano de 2021. Devido a este crescimento, o governo do estado e a cidade de Fortaleza já prepararam ações para combater o aumento das infecções na capital. Entre as medidas estão o aumento de leitos de enfermaria e UTI no Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, a disponibilização de mais leitos no Hospital Infantil Albert Sabem, a ampliação das unidades Sentinela e a contratação de plantonistas pediátricos nas UPAs da capital. A secretária de Saúde de Fortaleza anunciou que no próximo dia 30 de abril acontecerá uma campanha para vacinação em todos os postos de saúde da capital. Então nós teremos esse dia D da campanha, dia 30, próximo sábado. Em Fortaleza, todos os postos estarão oferecendo, teremos salas de vacinas abertas para essa campanha. E além da gente estar aí trabalhando com a campanha da influência, também vamos estar com o Saramp e vamos estar atualizando o cartão de vacinação. E Fortaleza tem a maior positividade para a chikungunha dos últimos 4 anos na análise do primeiro trimestre. 4 a cada 10 exames para doenças são positivos. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Saúde está intensificando ações de conscientização da população e combate aos focos do mosquito vetor da arbovirose. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e zika, é o mesmo vetor da chikungunha. Em Fortaleza, entre janeiro e 19 de abril deste ano, foram registrados 806 casos da doença. É o maior número desde 2018, quando foram confirmados 584 casos. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, no primeiro trimestre deste ano, 4 em cada 10 exames foram positivos. Por conta disso, a SMS está intensificando ações de combate ao mosquito, com atenção aos locais promissores aos focos do vetor. Em parceria com o Estado, a gente já fez aqui alguns ciclos. E tem também a do município, que ela é de menor capacidade, mas que naqueles locais, aqueles imóveis, ou aqueles quarteirões que precisem de uma atenção maior, a gente faz esse trabalho também. Então a gente está há duas semanas intensificando essas ações aqui no bairro, de forma que a gente consiga fazer uma contenção desses casos que vêm sendo detectados aqui. A gente já notou realmente nessas duas semanas uma baixa nas notificações, mas continua essa intensificação para que a gente entre novamente numa situação considerada sustentável. 65 bairros da capital registraram casos de chikungunya nos últimos meses. Segundo o técnico da SMS, o período de chuvas é propício à propagação dos casos. Como ainda não existe vacina capaz de imunizar contra a doença, o melhor meio de prevenção são os cuidados de cada um dentro de casa. Aquele jarrinho, aquele vazio que fica embaixo das plantas, aqueles aparadores de geladeira ou de bebedouro elétrico, que muitas vezes a gente não faz a limpeza e a eliminação da água que está ali. Você tem um banheiro inservível na sua casa, então aquele ralo pode estar acumulando água, aquele vaso sanitário pode estar sem usar há muito tempo e servir de local de proliferação. Então é olhar todo o local que possa acumular água. Quintal, se a gente tiver o acúmulo de ser vivo e não quiser eliminar e tiver destampado, tampar realmente, colocar uma lona para que proteja e não acumule água. Nas visitas domiciliares, os agentes ambientais orientam a população. Seu Evandro, por gentileza, tenha cuidado, faça tudo para... Quando tiver um depósito em casa, o senhor emborca. Até uma tampinha é o perigo para... Mas nesse caso, o senhor emborca tudo na casa toda, se for possível, certo? Seu Evandro conta que apresentou os sintomas característicos da doença. O aposentado afirma que agora vai intensificar mais ainda os cuidados. Cobrindo as vasilhas de ame, tem água coberta. Olhando se tem alguma vasilha, não deixar as vasilhas cobertas, não deixar o lixo ter tudo coberto. Se tiver alguma tampa, alguma garrafa, alguma coisa, tem que emborcar, emborcadinho, para evitar o mosquito. Este outro aposentado, que também recebeu a visita dos agentes da Vigilância Sanitária, ainda não teve a confirmação da doença, mas tem os sintomas. Os sintomas de dores nas juntas, nas circulações, em geral. Pé, joelho, braço, ombro. O senhor ainda sente esses sintomas? Sinto. Todo dia de manhãzinha, para me levantar da cama ou da rede, é exercício. Febre alta e dores intensas nas articulações, são apenas alguns dos sintomas da chikungunya. As manifestações clínicas mais comuns da chikungunya é febre alta, logo no início do quadro, seguido por manchas pelo corpo, muitas vezes com coceira, vermelhidão ocular e, sobretudo, dores articulares intensas. Talvez seja essa a última a mais importante na caracterização da chikungunya e são elas as dores articulares intensas que podem ficar durante muito tempo. Meses após o quadro, pacientes relatam ainda dificuldade, muitas vezes em andar e fazer um determinado movimento por dores articulares que estão ali mantidas. As informações sobre o Legislativo Cearense agora estão disponíveis à população também em um novo formato, o Boletim Legislativo em Pauta. A ferramenta eletrônica reúne diariamente pelo WhatsApp notícias produzidas pela Agência de Notícias da Assembleia. Para ter acesso, é só salvar o número 988-140454 em seu celular e enviar mensagem dizendo que deseja receber o conteúdo. Ou ainda ler o QR Code no portal da Assembleia, al.ce.gov.br. O Jornal Assembleia está terminando. Todas as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube TV Assembleia Ceará. Uma ótima semana para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri